Música Estamos de volta aqui no estúdio da TV Massiva. Hoje nós estamos recebendo a pré-candidata vereadora, a Neuza Fleury, que está nos contando sobre a sua experiência de arte, cultura. E a gente sabe que a leitura sempre foi uma de suas bandeiras, porque a gente percebe que é uma coisa tão escassa no Brasil hoje. A leitura, o incentivo à leitura. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, que eles aconteciam realmente na sua gestão. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto de leitura. Olha, eu gostei de saber que você é contadora de histórias. Olha que interessante, eu estou do lado de uma contadora de histórias. Isso é muito especial. Eu acho que a leitura é mais importante do que qualquer outra coisa na formação de uma comunidade. Do que qualquer outra coisa. Mais importante do que a música, é importante do que qualquer outra coisa. Porque a leitura, na verdade, ajuda a formar outras qualidades. Por exemplo, mais repertório, mais entendimento de mundo, mais facilidade de se comunicar, de se expressar. Então, tem certeza que a pessoa que lê mais é uma pessoa que vai poder fazer escolhas, que ela vai saber de um lado, vai saber do outro, vai poder se expressar melhor, ela vai poder ter um emprego melhor. Então, são inúmeras as vantagens de um leitor sobre um não leitor. Mas a gente sabe, e as pesquisas estão aí mostrando, que o Brasil é um país que lê muito pouco. E que a leitura, também as pesquisas mostram isso. As crianças que são leitoras, são crianças que vêm de famílias que lêem. Porque a criança está sempre observando o exemplo do pai e da mãe. Eles querem fazer o que o pai e a mãe fazem. Então, se uma criança vê o pai ou a mãe sempre com o livro na mão, lendo um jornal, procurando alguma coisa para ler, ou comentando a respeito, eles vão acabar se interessando também pela leitura. Num mundo como o de hoje, não é fácil, porque a gente tem um mundo muito imediatista, em que a leitura de Facebook, por exemplo, às vezes pensa que é suficiente, uma leitura muito rápida, muito curta, e a gente precisa de algumas coisas mais elaboradas para auxiliar mesmo na formação da pessoa. E eu tenho uma outra coisa, a pessoa que tem o hábito de leitura, não vai ficar um velho solitário. O velho só fica sozinho se não gostar de ler. Porque um velho que gostar de ler vai ter uma companhia, vai ter sempre um assunto. Então, olha, é um monte de vantagem. E em todas as oportunidades que eu tive de estar junto à gestão pública, a gente sempre tinha projetos de incentivo à leitura, dentro das bibliotecas, em parceria com as bibliotecas das escolas. Porque tem que estar sempre a cultura e a educação trabalhando juntas, porque, no fundo, elas são muito parecidas, no fundo, são a mesma coisa. E a gente teve alguns projetos que marcaram. Por exemplo, o Festival Literário Augusto das Letras, que era um festival que acontecia no mês de agosto, que era em parceria com a Associação de Amigos da Biblioteca Pública, que trazia escritores, que realizava saraus, que fazia shows e espetáculos de teatro, sempre com uma parceria da linguagem e da literatura. E, durante o ano todo, tinha contação de histórias, tinha oficina de escrita criativa. Então, são situações que a gente podia organizar e podia fazer para incentivar a leitura. Agora, isso é uma coisa que o poder público faz, mas quem faz mesmo é pai e mãe. Faz mais do que professor. Professor faz? Faz. Tem professor que faz na cabeça de aluno, e tem muito aluno que eu sei que vira leitor, porque o professor falou com tanta vontade de uma história, com tanta convicção, que o aluno falou para o professor, eu quero ver o que é isso aí, isso é tão legal. Mas é pai e mãe. Então, se você está me ouvindo aí, você tem criança em casa, pensa nisso, porque é muito importante ajudar para que o seu filho ou o jovem seja um leitor. É isso aí. E essa coisa da leitura, eu acho que tem que ser um carro-chefe de qualquer governo. A gente tem que estar trabalhando sempre nisso, os governos têm que ter projetos de incentivo à leitura, de incentivo à escrita. É muito importante. Eu venho de famílias humildes, meus pais, a recordação que eu tenho, eles eram semi-analfabetos, mas eles eram, assim, vidrados. O professor, ele tinha uma valorização também muito diferente. Então, assim, com o pouco recurso que eles tinham, os presentes que eu recebi eram livros. Então, assim, realmente o incentivo, ele vem de casa. Mas, assim, como que você vê hoje, você acha que a arte, a cultura, elas deveriam ou devem fazer parte da agenda das escolas? Olha, a gente está tão atrasado nisso, mas está tão atrasado nisso que dá muito desgosto. Se você pega qualquer país mais desenvolvido um pouco, as pessoas aprendem a tocar um instrumento dentro da escola. A linguagem artística está junto com todas as outras linguagens. A música é uma ciência, como a matemática. Apesar das pessoas aliarem a música, uma coisa só de lazer e tudo mais, é um código, é um outro idioma difícil de você conseguir se apropriar dele e trabalhar com ele. É uma ciência. Então, tem que estar na agenda, tem que estar. Os secretários de cultura, de educação, têm que se virar e arrumar ônibus para levar essas crianças para assistir a espetáculo de teatro. É um grande desafio da gente quando está na cultura, porque você tem os espetáculos acontecendo na sua cidade e as crianças das escolas municipais não vão. Porque, às vezes, não tem condução para levar. Essas coisas assim. Precisa ser resolvido isso. Porque, antigamente, existiam palcos nas escolas. A maior parte dos prédios antigos você tem pequenos auditórios, tem palcos. Porque estava mais presente. Você tinha aula de música, você tinha uma outra coisa. Hoje, não. Então, se não tem, você tirar essa criança e levar até o teatro. Tirar essa criança e levar para visitar uma exposição. Por quê? Se a pessoa não tiver nenhum contato com a arte, nenhum, ela nunca foi em uma exposição, ela nunca assistiu a um show, ela nunca foi em um espetáculo de teatro, ela vai virar um adulto que não vai fazer nada disso. Ela não vai ser público de nada disso. Porque isso é uma coisa que você aprende. Você aprende na escola, você aprende com a sua família. Então, a escola tem esse papel muito importante de ter uma agenda. Se não dá para tirar a criança, leva ao palco da escola os artistas. Leva ao pátio da escola os artistas. É importante que isso aconteça. Eu acho que é uma lacuna, é um problema aqui em Ourinhos, e acho que em outras cidades também, que as próximas administrações precisam encarar e tentar resolver. Na sua gestão, a gente observa que você tinha um olhar cuidadoso para a questão de levar a cultura até a periferia. Que seria mais ou menos isso que você está falando. Mas falam um pouquinho mais sobre essa questão dentro da sua gestão cultural. É sempre um desafio levar as atividades de cultura para os bairros da cidade, porque a Secretaria de Cultura tem um orçamento muito pequeno. Então, é mais fácil você trazer aqui no teatro, que é um prédio da própria prefeitura, que tem luz, tem som, tem ar-condicionado, tem poltrona e tudo mais. Se você leva um espetáculo de teatro para a periferia, você tem que ter um local adequado, você tem que alugar, equipamento de som e tal, e tudo mais. Então, é sempre um desafio, não é fácil, porque precisa de dinheiro para fazer isso. A gente tinha um projeto, um projeto inesquecível, que era o cinema no bairro, que durou quase dez anos aqui em Ourinhos. Que a gente, todo mês, duas vezes por mês, nós levávamos cinema nacional para os bairros da cidade ao ar livre. Então, tinha uma empresa que trabalhava com a gente, que era uma empresa de Bauru, e eles já vinham com tudo, traziam até as cadeiras, no final, traziam até a pipoca, a pipoqueira e tudo mais. Então, era oportunidade. Várias oportunidades a gente via ali, que a gente conseguia levar para aquelas pessoas. Primeiro, de convívio. As pessoas saíam da frente da televisão, fechavam a porta de casa e iam para a praça. Se não tivesse isso, estava todo mundo dentro das suas casas, assistindo televisão, ou sei lá, fazendo o quê. Então, de repente, os vizinhos se encontravam para conversar. A gente via isso, as pessoas conversando ali, quanto tempo que eu não te vejo e tal, não sei o quê. Depois de valorização da arte do cinema e do cinema nacional, porque passa pouco filme nacional na TV aberta. Então, as pessoas tinham essa oportunidade de ir lá, de assistir bons filmes. Então, era uma forma que a gente encontrou durante dez anos de levar isso a um preço acessível, de levar para a comunidade. A gente sempre procurou levar também oficinas, dentro dos CRAS, dentro de alguns equipamentos da própria prefeitura, oficinas de cultura, de música, de dança, de teatro. Mas eu acho que é uma carência e também não é só coisa de levar. A prefeitura não tem que só ficar levando, tem que tentar perceber o que existe de talento naquele lugar e valorizar. Entendeu? E, às vezes, você consegue fazer algum evento ali em que aquela pessoa tem oportunidade de mostrar. Isso também é tão importante quanto levar um outro evento para lá. Um outro tema que está em alta é a questão do meio ambiente. E como você vê essa questão na nossa cidade hoje, a questão do meio ambiente? Qual é o seu olhar para essa questão hoje? Olha, eu acho que a cultura, quando a gente fala de cultura, vai muito além das artes. Um olhar muito limitado, pensar que a cultura é música, teatro e cinema. Não, música é comportamento. Música é a forma como a gente se relaciona. Então, se eu quero mandar cortar a árvore na frente da minha loja, porque ela está atrapalhando o banner que eu acabei de colocar lá, é uma questão cultural. Porque eu não estou entendendo que a árvore que eu acabei de cortar ela não é minha, ela é das pessoas todas, ela é um patrimônio daquela cidade, daquela comunidade. Eu acho que a gente está muito atrasado aqui com relação ao meio ambiente, aos cuidados de meio ambiente. A educação de meio ambiente, a gente não tem isso aqui em Ourinhos. A gente não tem centro de educação ambiental funcionando, em que as crianças possam aprender e possam praticar. Não tem, poucas organizações se ocupam disso. A gente tem problemas com arborização urbana, falta árvore na cidade, a cidade está ficando cada vez mais quente. Temos problemas com a limpeza das cidades. As pessoas ainda têm muito essa coisa de jogar sujeira na rua, entupir os bueiros, e depois vassorear os lagos e os rios lá do outro lado. Temos problemas de falta de manutenção de áreas verdes. A gente tem o lago da FAP, que teve um desastre há pouco tempo, que secou algumas minas ali, e que o que foi feito ali foi uma maquiagenzinha, botaram uma aguinha ali por cima, mas, na verdade, ele está completamente assoreado e, como tem pouca água, tem pouca vida. E aí, o que acontece? Ele está assoreado, quando você tem chuvas fortes, que nós temos tido aqui, o lago transborda. Não tem fundo, ele não tem calha para isso. A gente tem problema com lixo, o nosso aterro sanitário aqui, ele não está dentro das normas. Agora, a gente tem uma coisa legal, que é o reciclo-ourinhos, que é a coleta seletiva. Então, não é só coisa ruim, tem alguma coisa boa também que acontece, mas falta muito. Falta muito, falta muito. E, assim, quando a gente fala de preservar o meio ambiente aqui em Ourinhos, a gente está cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, de quem vem aí. A cidade fica muito mais agradável, mais bonita, mais bem cuidada. quando a sua arborização está completa, quando as pessoas estão entendendo que precisam cuidar das árvores e que as árvores não são propriedades delas, mas que elas são organismos vivos e que estão contribuindo para melhorar o ar de toda a cidade. Além disso, a gente tem um problema sério com aquela chuva de carvãozinho que continua caindo, sujando os quintais de todo mundo. Então, a gente está atrasado, para dizer a verdade. E, olha, nós recebemos hoje aqui a Neuza Fleury, pré-candidata vereadora, mas, independente disso, é sempre muito bom, agradável conversar com você, uma pessoa que tem tanta experiência dentro de uma área que eu gosto muito. E eu gostaria de agradecer a sua presença e falar para você, pedir para você deixar uma mensagem para quem está em casa nos assistindo, com relação à leitura, à cultura, com toda essa experiência que você tem, que você deixasse uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. Obrigada a você, a todos aqui da TV Massiva, pela oportunidade. E a todos que estão ouvindo, que procurem se aproximar mais das coisas da arte que acontecem aqui na cidade, se envolver mais com todos os outros assuntos que dizem respeito à cidade, não só com as artes, não, com o meio ambiente, com o trânsito, com a saúde. Isso é uma questão de mudança de comportamento. A gente precisa participar de tudo o que está acontecendo na cidade, senão ela não vai melhorar, ela é a nossa cidade, a gente mora aqui, a gente quer uma cidade melhor, precisa de uma cidade melhor. Então fica o meu convite para que a gente, todo mundo junto, que a gente consiga melhorar isso tudo. Muito obrigada, viu, Neuza? E você já sabe, você que está aí em casa, a TV Massiva, ela mostra primeiro o que as outras só mostram depois. Fique ligado aqui na nossa programação. Um grande abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.